Apu, vende aqui, bó! Bó! Não! Dá um minuto! Não, bó! 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 é um eu 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 Em fala de rua em casa, é, é que tudo isso é mais. Cucoo, 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 cucoo. Cuca, cuca, cucao. Cuca, cucao. Vá de armo do que. o 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